Leide? Leide? O prefeito Peralmarra aqui, 18 horas e 18 minutos, aqui para falar sobre o ressalventável fato que ocorreu na tarde de hoje aqui em padrocínio, onde o ex-verador Cássio Remes foi morto e feito a secretaria municipal de obras, e também o prefeito também vai estar na hora respondendo aqui algumas perguntas. O prefeito, infelizmente, foi lamentável que ocorreu aqui na cidade de padrocínio nesta tarde. Bom, quero inicialmente aqui dizer o seguinte, que nós estamos, vamos dizer assim, de forma muito consternada com tudo que aconteceu, com o coração com dor, com tristeza, com muito pesar, que a gente percebe isso, e nós lamentamos tudo o que aconteceu, essa sequência de fatos absolutamente, diria, injustificáveis, que culminaram aí com a morte do vereador Cássio Remes, por disparos de arma de fogo, infelizmente, aí pelas mãos do meu irmão Jorge Marra. Esperamos que todos esses fatos possam ser elucidados, possam ser de forma transparente, apurados pela Justiça. Nesse momento, a delegacia, a Polícia Civil, a Polícia Militar, estão todos empenhados com a mais absoluta isenção, com a mais absoluta transparência de tudo isso. Infelizmente, é um fato que choca todos nós. Posso dizer aqui de público que todas as minhas diferenças dos campos políticos sempre foram resolvidas no campo do debate, do debate da palavra, das discussões. Jamais tive qualquer atitude fora desse campo. Infelizmente, não conheço e não sei de nenhum fato e de nenhuma ação que culminou nessa tragédia. Mas posso aqui, de público, externar as minhas condolências à família do ex-vereador Cássio Remes, a todos os seus familiares. E, em consideração ao posto que ele ocupou, e em respeito a tudo isso, sua trajetória também, nós estamos decretando hoje, através do decreto de número 3.759, luta oficial no município de patrocínio por três dias, em prestígio ao falecimento do vereador, que ocupou, inclusive, a presidência da Câmara. Nós esperamos, do fundo do coração, que Deus possa dar muita paz, muita tranquilidade para todas as nossas famílias, em especial tanto a nossa quanto a família do ex-vereador, que possam ter tranquilidade para superarmos tudo isso. e vamos deixar, realmente, como homem público, que sou homem tranquilo, que sou nas mãos de Deus, em primeiro lugar, nas mãos da Justiça, para apurar todas as ações que culminaram com esta atitude. Prefeito, apesar de um excelente corrente que o senhor vem fazendo, eu acho que o senhor não está envolvido na questão, mas o senhor é um dos maiores antecedentes. O senhor acha que, como prefeito, isso pode abalar a possível reeleição do senhor para continuar a data do trabalho, como prefeito? Não, muito pelo contrário, não acredito em momento algum nisso. Quem conhece o Deiró, todos vocês da mídia sabem, eu tenho uma tranquilidade pessoal muito grande, fui por várias vezes, o ex-vereador Cássio era meu adversário, era, vamos dizer assim, não era pouco as acusações, todas infundadas, mas nós transformávamos tudo isso no debate político, que é um debate de trabalho, que é um debate realmente mostrando. E eu quero dizer que, muito pelo contrário, eu acho que eu, como irmão, e todos vocês sabem, o que eu posso pedir agora é muita tranquilidade para que a própria justiça, a própria polícia, civil, militar, possa apurar todas as nuances desse fato, tudo o que culminou isso. Eu só posso dizer que é uma tragédia, não tem e nunca terá minha aprovação. Então, não acho que isso tem campo político nenhum para ser explorado. Em relação ao senhor Jorge, há informações que ele teria cometido a autoextermínio, você tem essa informação? O que? O senhor Jorge, ele teria cometido a autoextermínio, procede essa informação? Eu não sei disso, eu não tenho contato com ele, eu despachei com ele aqui por volta de, não sei, 1h30, 2h, a gente despachou coisas da secretaria, isso para mim não procede, eu acho que isso é fake news, é mais uma, não tem nada disso. Acho que as consequências que culminaram essa discussão, essa briga, essa desavença, vai ser elucidada pela justiça, por todos. Eu quero aqui tranquilizar a população, que nós, primeiro, todos vocês sabem que a gente não coaduna e nem participa nunca dessas atitudes, e acho que isso vai ser no momento certo, esclarecido, a própria Polícia Civil vai estar investigando, e o Judiciário vai estar apurando. Agora, com relação a isso, muito pelo contrário, a partir de amanhã, nós estaremos promovendo a exoneração, já está aqui também, o decreto fazendo a exoneração do secretário de obras, estamos promovendo já de imediato a exoneração dele, até para que ele, assim, não tenha notícias, nem do paradeiro dele, mas que ele possa fazer a sua defesa, suas argumentações, enfim, esclarecer o que realmente está colocando. Acho que o mais importante é dizer que esse é um governo de tranquilidade, um governo de diálogo. Então, um caso desse realmente nos deixa fora, mas, ao mesmo tempo, tenham todos a certeza de que nós estamos confiantes na Polícia Civil, na Polícia Militar, para apurar todos os nuances, né? Com certeza, conhecendo tudo isso aí, tem muito mais, assim, a ser esclarecido neste momento. Como o senhor define a sua... Esse abatimento, o senhor está... A gente vê o abatimento, o senhor está... Nessa entrevista, isso reflete o que o senhor está sentindo neste momento. Eu vou responder essa e depois nós vamos passar. Olha, é público e notório que o secretário é meu irmão. Eu acho que quando uma pessoa exacerba, né, e vamos dizer assim, não sei os motivos, volta a reafirmar, não conheço detalhes nenhum, né, fui colhido de surpresa, como todos vocês foram. O que eu posso dizer é que a nossa gestão não tem, e nunca teve esse arromba, até pelo contrário. O político Deiró, que vocês todos conhecem, é homem de diálogo, é homem do debate, e eu já estou na vida pública há 14 anos, né? Nunca tive e nunca passou pela minha mente um fato como esse, difusora. Prefeito, como o senhor define a sua relação com o ex-vereador Cássio Rennes? Não, eu sempre tive, fomos adversários políticos, né, diga ferrenhos, né, ele faz oposição, como tem outros adversários, né, mas eu respeito todas as pessoas, e todos os adversários em especial também, agora, todos os meus debates com o ex-vereador eram no campo da justiça ou no campo do debate político. Todos vocês, isso aqui, gente, está aberto, todos vocês me conhecem como deputado, ele era meu adversário, ele fazia a política de enfrentamento dele, e eu fazia a minha de trabalho, eu sempre mostrei, foi trabalho, ações, realizações, né, e jamais, em momento algum, ultrapassei o campo do debate, do diálogo e da palavra com qualquer adversário meu. Bom, prefeito, a gente está prestes a entrar aí no pleito eleitoral, o que muda com todo esse cenário a partir de agora? Nada. Isso não tem nada a ver com eleição, isso absolutamente não tem, absolutamente o nosso governo tem feito obras há quatro anos, isso, esse, o Cássio sequer era candidato a prefeito, ele era candidato, era vereador, não tem nada, nem sei, nem conheço a chapa dele, para ser bem honesto, para mim não muda nada, temos um debate político de proposta, um debate político de diálogo, um debate político de encaminhamento político, isso, eu acho que isso aí é um ponto fora da curva, é uma coisa pessoal entre esses dois cidadãos, e que, é lógico, a gente tem que deixar a justiça apurar. O meu papel enquanto prefeito é realmente de trazer todas essas informações e me consternar, porque cabe a mim, enquanto prefeito, cuidar da nossa cidade, zelar pela segurança, e é isso que eu estou fazendo. Prefeito, em um ano eleitoral, onde a campanha está sendo um pouco até reduzida, o senhor tem para detenção a ocupar, mais uma vez, o cargo do executivo municipal, como fica isso agora? Você acha que te prejudica na campanha eleitoral, nessa corrida eleitoral aí para o fim do ano? Não, muito pelo contrário, eu acho que não tem uma ligação, uma coisa com a outra, essa pergunta, ela é pertinente, pertinente, mas assim, entendo que é um caso completamente separado, é um ponto fora da curva, a ação, vamos dizer assim, do secretário, que é meu irmão, com o ex-vereador Cássio Remes, foi um debate entre eles, eu tenho o meu histórico político, eu tenho a minha história passada, 16 anos de vida pública, com trabalho, e diga-se passagem, com esses adversários que já me fizeram, inúmeras e inúmeras outras acusações, não era porque estou consertando passeio, que eu mesmo, que a prefeitura mesmo danificou, diga-se passagem, o cerne da questão que é reformar os passeios, que eu não sei se vai entrar no debate, mas essa questão é uma questão trivial, é da administração, não tem nada a ver. O senhor acha que os próprios eleitores do senhor, que já votam no senhor, também podem ficar revoltados com toda a situação, tendo em vista que o suspeito de tudo isso é seu irmão? Olha, o nosso eleitor, como eu não estou preocupado aqui nesta linha, estou preocupado exatamente em dar a satisfação a todas as pessoas de patrocínio. O Deiró, enquanto prefeito, enquanto ser humano, enquanto pessoa, jamais apoiaria uma atitude dessa. E quem me conhece sabe que isso nem passa pela minha cabeça e jamais passaria, como eu nunca agredi ninguém. Até, na verdade, quem conhece sabe a minha história. Não existe uma pessoa nessa cidade que pode dizer... Então, se o presidente continuar a campanha normalmente... Isso aqui não tem nada a ver com a campanha, foi uma tragédia. Eu me inluto com a família, como decretei aqui o luto oficial, eu me inluto, poderia... É um fato que fatalmente pode acontecer com qualquer um, qualquer cidadão, então não é isso, não tem nada a ver com o nosso projeto político. Outra pergunta, Rafael. O prefeito, desculpa estar insistindo na pergunta, mas... Pois não, vamos lá. Realmente preocupado em relação à questão do senhor Jorge. Realmente, o senhor não tem nenhuma informação recente agora sobre ele realmente, onde ele está, realmente, se ele teria cometido esse fato? Rafael, me desculpa até de ser bastante coloquial nesse sentido. Eu falei com ele, eu não tenho informações, eu estou temeroso, né, diante dessas informações suas aí, mas eu falei ainda, vamos dizer assim, nenhum das pessoas que estão próximas a mim me trouxeram essa notícia, até porque a última conversa que eu estive com ele foi aqui no gabinete, por volta de um e meia, duas horas, nós discutimos questões da secretaria e depois disso eu não tive mais nenhuma informação, então não sei de nada. Deixa eu pedir, por favor, só mais uma pergunta para encerrar, por favor. Pode fazer, Renatinho. Prefeito, Renatinho, não era com essa relação, né, porque a informação de chegar aqui, já na parte da tarde, ele teria até vindo aqui o gabinete, já pôs esse horário, volta de 3h50, logo após o fato, então isso procede? ele nunca procedeu, muito pelo contrário, ele esteve aqui, esteve aqui, era por volta de 2h, 2h e pouco da tarde, inclusive o secretário Tim estava presente, o secretário Arno, na discussão nossa foi questão de organização da secretaria, nós tratamos em específico a questão de obras, né, e como eu disse, eu vou aproveitar aqui então a coletiva, Renatinho, para dizer aqui o seguinte, todas as obras das calçadas que nós estamos reformando ali, que foi objeto de discussão, aí toda essa tragédia, todas essas obras, as calçadas estão sendo reformadas, exatamente aonde a prefeitura danificou, então assim, eu acho um absurdo tudo isso que é acontecido, por um fato desse, um fato em que a prefeitura está 100% correta, a administração está fazendo a reforma daquilo que ela danificou, na construção da avenida, então ela teve que abrir passeios para colocar cano, canos de água, cano, inclusive nesta casa ali, né, da família do pessoal da retífica nacional, que foi danificado, por que foi danificado? Porque o passeio foi aberto para construir a adutora do Daepa, gente, o que nós estávamos fazendo era refazendo o que nós estragamos para construir uma grande avenida, que vai ser o marco divisor na história dessa cidade, então, assim, é uma tragédia, porque eu não sei nem o que que culminou isso, né, por isso eu volto a dizer, eu acho que esse é um governo de obras, de realizações, e é um luto que a gente tem que externar, o secretário Jorge Marro, ele tinha o hábito de andar armado? Nunca ouvi dizer isso na minha vida, né, na minha vida, nos 54 anos meus de vida, nunca ouvi falar que ele tivesse arma, e ele nunca deu um tiro numa única pessoa, né, o que, a todas essas situações, eu estaria conjecturando para entender, eu não entendi nada, na verdade, eu só posso dizer como foi feita a pergunta, e vou aqui reafirmar, né, a minha posição é de serenidade, de tranquilidade, de sempre fazer esse governo de resultado, por isso esse ponto fora da curva, né, espero, e aqui está de público, está nas mãos da justiça, nós vamos aguardar, o desfecho de tudo isso. Obrigado. Nós não tínhamos definido, nós tínhamos analisado, e obviamente, com certeza, o próprio Cássio deve ter analisado isso, deve ter ficado, mas isso é irrelevante, porque além daquela obra, tem mais quatro calçadas na mesma rua acontecendo, né, tem outras casas, centro médico, borracharia, comércio, que nós danificamos as calçadas, e que todas estão sendo reparadas, hum, a prefeitura já está reparando N calçadas ali, e não tinha nada a ver, coincidentemente, ele foi lá fazer essa matéria, que eu nem sei porquê, por isso que eu disse, eu acho que isso não tem viés nenhum com a nossa administração, com a nossa maneira de ser, é um comportamento deles mesmo, tem que a justiça apurar. Muito obrigado.